Afinal, Pedro, busca exploratória é a mesma coisa que phishing expedition? Presta atenção porque, não sei você, mas a imensa maioria dos candidatos que estudam processo penal erram essa questão porque imaginam, supõem e escrevem na hora da prova que busca exploratória é uma expressão sinônima a phishing expedition. Se você não acredita, pode anotar que há dois concursos atrás, essa foi exatamente o questionamento realizado na segunda fase da magistratura do Tribunal de Justiça e o maior nível ou número proporcional de corte se deu nessa questão justamente porque os candidatos supunham que busca exploratória é a mesma coisa que phishing expedition. Isso vai cair novamente em prova e eu vou te dizer exatamente qual é a diferença entre esses dois institutos. Antes de mais nada, deixa eu te pedir para deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, sou o professor Pedro Coelho e tento trazer temas absolutamente interessantes, pertinentes, atuais, além de comentários de doutrina, legislação e jurisprudência, tudo isso na área criminal. Processo penal, direito penal, leis penais especiais, execução penal, é exatamente isso que eu vou te pedir. Deixa o joinha, se inscreve e vamos entender essa capciosa questão. Lembrando aqui que phishing expedition tem outros nomes que podem aparecer na sua prova que são expressões sinônimas. Phishing expedition ou pescaria probatória ou expedição probatória. Cuidado, não confunda pescaria e expedição probatória com busca exploratória. O phishing expedition é trabalhado aqui no Brasil, entre outros autores, pelo professor Alexandre Moraes da Rosa e vai fazer referência justamente àquilo que a gente chama e conhece entendendo como procura ou busca especulativa. Imagine que o aparato policial investigativo em um determinado ambiente físico ou digital sai aí procurando sem maiores limites fixados, sem parâmetros, sem balizas e sequer sem um conhecimento iniciário efetivo alguma coisa que comprometa os potenciais suspeitos ou investigados. Perceba, eu estou em busca, meio perdido, sem saber o que é que eu quero achar, o que é que eu quero encontrar, mas visando identificar algo que seja capaz de atribuir responsabilidade penal a um determinado indivíduo, a uma determinada pessoa. Isso é possível? Claro que não. A caminhada investigativa, a caminhada persecutória, muitas vezes vai exigir balizas indiciárias para o descortinamento e o avanço paulatino dessa investigação, dessa persecução. É justamente com base na vedação do Fishing Expedition, da pescaria probatória ou dessa expedição probatória especulativa, que a gente vai ter, por exemplo, como absolutamente refratário ao ordenamento jurídico os chamados mandados de busca e apreensão domiciliar genéricos, coletivos, descumprindo aqui dentro desse cenário o imposto pela legislação processual de discriminação e indicação com exatidão do local em que a diligência vai ser cumprida. Isso se dá o teor da legislação em homenagem e atenção à questão relativa ao direito fundamental muito caro à ordem jurídica da intimidade, da privacidade e, naturalmente, a garantia da inviolabilidade domiciliar, passível de flexibilização em casos muito pontuais e específicos, não podendo aí ser generalizado e flexibilizado exaustivamente. Então, nessas circunstâncias, doutores e doutoras, que a gente tende a encontrar uma tentativa de busca investigativa especulativa, sem parâmetros, sem indicativos, entre aquela máxima de que eu não sei o que eu procuro nem contra quem eu procuro, mas tenho certeza que se cavucar bastante algo que comprometa algumas pessoas, eu encontrarei. Obviamente, isso é um mecanismo, lastimavelmente, ainda existente da realidade persecutória brasileira, mas sendo absolutamente refratário à orientação dominante, tanto doutrinária como jurisprudencialmente. Beleza? Vale destacar que já há bastante tempo isso é trabalhado e trilhado na doutrina e refutado pela jurisprudência. Me recordo aqui de um julgamento no qual o ex-ministro Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal, fora relator, e em relação às chamadas phishing expeditions, ele registrou que se referiam aí a investigações meramente especulativas ou randômicas, aí no particular linguajar do ex-ministro Celso de Mello, de caráter exploratório, também conhecidas como diligências de prospecção ou prospectiva, vedadas por absoluto no nosso ordenamento jurídico. Vale dizer que isso não é uma coisa de jabuticaba, tupiniquim, exclusivamente do nosso país. Aliás, um dos maiores penalistas vivos aí dessa geração, o alemão Bernard Schoenmann, ele vai tratar, não estabelecendo essa lógica do phishing expedition, mas se referindo a um fenômeno parecido ou, por que não, igual, ele vai chamar de efeito hidra. Por quê? Porque ele vai tratar justamente esse efeito hidra como a busca permanente, ampliada e estendida, e, portanto, naturalmente excessivamente invasiva, com a finalidade de alcançar vestígios de fatos que, inclusive, se desconhecem. É aquela ideia de eu vou procurar algo, eu não sei o que é, mas que possa comprometer para atingir outras finalidades, outros objetivos, outros escopos, por vezes absolutamente ilícitos. Maravilha? Tranquilo? Certo. Isso eu já sei. Mas por que, então, Pedro, não seria a busca exploratória um sinônimo ao phishing expedition, à pescaria ou à expedição probatória? Presta atenção, porque a busca exploratória, que foi exatamente o questionamento lá na segunda fase da magistratura do Tribunal de Justiça e que pegou todo mundo, ou quase todos, de calça curta, é algo que se refere pontualmente a um aspecto pouquíssimo trabalhado pela doutrina, porque, ao menos que me consta, só há uma referência, posso estar enganado, mas nas minhas pesquisas, só há uma referência dentro dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que é justamente na Operação Hurricane, o inquérito, se não me falha a memória, de 2010, no número 2424, lá no Supremo Tribunal Federal. Eu me recordo muito bem e de forma translúcida a primeira vez que eu vi essa referência, essa expressão, porque eu li um livro específico da Operação Hurricane, escrita pelo professor Alvim, que estava entre um dos investigados nessa operação à época, se não me falha a memória, era desembargador de um tribunal regional federal. Mas aqui, o que é que acontece? Veja, no âmbito da Operação Hurricane, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu uma flexibilização justamente no que tange à inviolabilidade domiciliar. A regra firmada no artigo 5º, inciso 11, é a inviolabilidade domiciliar, salvo naquelas clássicas exceções de ir flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia para cumprir determinação judicial. E aí, eu tive uma determinação judicial autorizando o ingresso domiciliar, no caso especificamente, num escritório de advocacia. E se eu observar, a Constituição, mediante ordem fundamentada por autoridade judiciária competente, há uma exclusividade de quê? De cumprimento dessa ordem durante o período do dia, do período diurno, sendo absolutamente vedado na Constituição no período noturno. Mas o intento aqui da diligência sufragada pelo Supremo era justamente verificar e confirmar se havia evidências situadas lá no escritório de advocacia e também, doutores e doutoras, instalar instrumentos de captação ambiental. Só que, naturalmente, para que isso ocorresse e fosse viável, seria necessário a utilização e o cumprimento, a realização da diligência no período noturno. E aí, o Supremo autorizou a diligência de instalação dos instrumentos de gravação ambiental no período noturno, mesmo havendo necessidade de ingresso domiciliar aqui na extensão do conceito de domicílio, incluindo também o escritório de advocacia, e também com uma outra finalidade, de fazer uma verificação da localização do encontro de evidências, documentos e instrumentos pertinentes à investigação, sem a respectiva apreensão. Então, o que é que queria, uma vez autorizando o ingresso, tanto para a captação ambiental ser instalada, como também para a localização, mas com registros, com filmagens e também com fotografias, sem a autorização, doutores e doutoras, de que? De apreensão, de amealhar esses itens. Então, é exatamente isso que o Supremo chamou de busca exploratória com base aqui na proporcionalidade, excepcionando a regra e permitindo que fosse realizada a busca e apreensão, nesse caso, fora levada e feito a busca exploratória, nesse escritório de advocacia durante o período noturno. Beleza? Tranquilo? Show de bola! a fins de viabilizar, mas com o devido registro, nesse caso específico, não se autorizou a apreensão. Era somente a identificação através de fotografias, de registros, de filmagens e também a instalação específica de instrumentos de captação ambiental. É possível e é correto dizer que é uma pontual inovação ou, se você quiser um verniz mais crítico, uma invencionice jurisprudencial, dentro da esfera do Instituto da Busca Domiciliar, que fragiliza ou, pelo menos, mitiga os rigores da lei estabelecida no artigo 245 lá do Código de Processo Penal, pois autoriza esse ingresso policial no período noturno em um espaço tido como o domicílio, mas não autoriza aqui a efetuação da arrecadação e apreensão desses elementos considerados pertinentes. Então, dentro dessa ótica, o ingresso e a exploração aqui probatória autorizada em caráter de excepcionalidade vai ter justamente uma perspectiva voltada tanto ao sigilo das investigações como à proporcionalidade e à utilidade sem a observância integral dos distames do Código de Processo Penal, notadamente do artigo 245. Beleza? Então, Doravante, vocês estão proibidos de confundir Fishing Expedition com busca exploratória e agora tem uma missão. Se você já sabia disso, eu só vou pedir para você deixar o joinha e, claro, se inscrever aqui no canal porque os conteúdos que a gente traz sempre são bastante úteis. Mas se você não sabia, eu quero que você deixe o joinha, se inscreva no canal, escreva um comentário aí e também convide um amiguinho, uma amiguinha também a se inscrever e a conhecer o nosso canal. A gente sempre tenta trazer conteúdo bastante interessante semanalmente. Às quartas-feiras temos aulas ao vivo 100% abertas, 100% gratuitas na ideia de difundir conhecimento, de ampliar o debate jurídico criminal dentro aqui da internet. Então, conto com vocês, aguardo, não esquece o joinha, se inscreve, um beijo no coração e a gente se encontra por aí. Valeu e até a próxima. Tchau!